Ela foi modelo e atriz, surgiu na mídia nos anos 80, com uma resposta paulistana a modelo transexual Roberta Close. No LGBTQIA MAMOS de hoje, a trajetória de vida da travesti Thelma Lippe. Você conhece? E antes de seguir com mais um episódio do LGBTQIA MAMOS, eu não posso deixar de pedir para você já deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, para ajudar no engajamento. Feito isso, vem comigo para mais uma homenagem. Nasceu em 13 de janeiro de 1962, na cidade de São Paulo. Cresceu no bairro de Santana e desde criança já ajudava a mãe, que era viúva, e costurava para fora. Thelma já chamava atenção por sua feminilidade e teve apoio da mãe desde sempre. Inclusive, foi ela quem deu o nome social para Thelma. No início, eu achava algo diferente nela, achava algo diferente, eu não sabia explicar bem, porque sou uma pessoa muito simples, sabia explicar bem o que era. Mas, a parte mais difícil foi uma vez, lógico, eu repreendia muito, queria aprender, me deixava sair de casa, uma época ela saiu de casa, ficou uma temporada fora. Mas, nisso, eu fui entendendo, conversando com outras pessoas, eu fui compreendendo a situação. Na adolescência, já chamava atenção por onde passava. E mesmo não fazendo uso de hormônios, as suas curvas sempre atraíam olhares. Aos 14 anos, conheceu um arquiteto e se apaixonou. Aos 15, resolveram morar juntos. E foi o arquiteto quem incentivou Thelma a trocar a calça jeans pela minissaia e o tênis pelo salto alto. O relacionamento durou dois anos e, quando eles se separaram, Thelma foi trabalhar de recepcionista no salão de beleza durante o dia e, à noite, ela trabalhava fazendo shows na boate medieval e homo sapiens. Foi nesse período, então, que ela resolveu investir na carreira de modelo. E era tão requisitada quanto Xuxa, Luisa Brunet, Monique Evans. Mas foi assinando o contrato com a revista Playboy que ela definitivamente despontou para a fama. Sendo lançada ali como a rival de Roberta Close, que, enquanto fazia o tipo Mulherão Fatal, Thelma fazia o estilo mais garotinha. Mas, antes disso, ela já tinha feito teatro. Fez três peças que foram escritas por Ronaldo Ciambroni. E, para divulgar a Playboy, ela começou a se tornar figura frequente nos programas de televisão. Fez o programa da Hebe, Serginho Groisman... Vamos continuar conversando aqui. Tem uma garota ali que quer perguntar cadê a Grane. Fala, garoto. Pra Thelma Alip. Eu queria saber qual o comportamento dos pais dela, assim que souberam que ela virou travesti. Eu acho que, como todos os pais, como se ama os seus filhos, eles aceitam uma série de coisas, né? Porque não é assim, mas aceitaram, gostam de mim, me chamam de Thelma, enfim. Aceitaram bem, sim, gostam muito de mim, são meus pais. E foi numa dessas participações que os diretores do filme Dores de Amor resolveram convidar a Thelma pra fazer parte do elenco. Um dos diretores, inclusive, o Pierre Allan Meyer, gostou tanto da Thelma que resolveu transformar ela na sua personagem inspiração para o seu outro filme, que foi chamado de Thelma. E ela chegou a participar, inclusive, da Havan Premiere lá na Suíça. Sua participação em programas de televisão foram se tornando cada vez mais constantes. Com isso, ela recebe um convite do apresentador Bolinha pra fazer parte do corpo de jurados do quadro Eles e Elas. A verdade é que você já pousou nua, né? Já você escreveu, então, em outubro. Nesse intervalo que o programa ficou sem você, você pousou nua mais uma vez? Não, não, eu recebi um convite, um novo convite, mas por enquanto só a Playboy mesmo sai em outubro. Fiz outras revistas, nova, é uma opção de revistas. Mas quer dizer que nua mesmo na... Nua na Playboy. Thelma, de um a cinco, você daria quanto a ele? Daria quatro pra ele. Quatro. Você daria quanto, meu bem? Quatro. Gostei. Chega aos anos 90 e com ele o boom das drag queens. Passou feito um trator na mídia, pois todos os programas queriam aquelas personalidades excêntricas em todos os seus programas. E as mulheres trans e travestis que tanto deram o ibope em outros tempos começaram a ser deixadas de lá. Com a escassez de trabalhos e a falta de glamour que Thelma estava acostumada, ela resolve ir trabalhar na prostituição. E nesse período ela desenvolve uma síndrome do pânico e pra fugir dessa síndrome como uma possível cura, Thelma resolve recorrer às drogas, o que só piora o seu estado. Ela não teve forças pra superar as mudanças drásticas que a sua vida tinha tido nos últimos anos. No final dos anos 90, ela resolve aceitar um convite do coronel Ferrarini pra se internar numa clínica de reabilitação. Ela vence o vício e acaba se tornando uma das palestrantes, dando voz aí na luta contra a dependência química. Thelma, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Eu, quando conheci você, em 84, 83, sei lá, não lembro direito o ano, você era uma garota que não se envolvia com drogas, você era uma pessoa que não tinha nenhum tipo de... Você não bebia, você era uma menina que enlouquecia os homens, enfim. E de repente você partiu pra droga. O que aconteceu? O Otávio, eu fui fazer um programa assim do Clodovio, o Clodovio falou, Thelma tá linda, maravilhosa, mas ela era uma mulher de enlouquecer. E realmente eu enlouqueci. O que aconteceu foi o seguinte, por curiosidade, eu acabei entrando no mundo das drogas e me enfiei profundamente. E não foi leve, eu passei cinco anos morando na Cracolândia. Foi uma fase muito ruim, mas eu tenho muita força, o Otávio, o São Sebastião e tudo mais. E a ajuda de um homem excepcional que você conhece, que me mandou trazer esse livro aqui. Coronel Ferrarini. Eu tô trabalhando com ele há dois anos e meio. Que foi jurado do Bolíder. Nós estamos juntos há dois anos e meio, então eu passei por essa fase negra da minha vida. As pessoas falam, ah, mas você não deve falar. Eu devo falar sim, porque eu passei por ela. E hoje em dia eu tô recuperando pessoas. Nesse período, a sua carreira parece ter dado uma guinada. Ela é chamada novamente pra fazer programas de TV e também peças teatrais. Em 2002, ela é convidada novamente para posar nua. Agora para a revista Transsex. Seu último trabalho em TV foi no programa de humor Spa Fantasia da TV Gazeta, em 2013. No Spa, TV Fantasia dessa semana, uma grande confusão. Quero ver TV. Tominha se apaixona pela convidada especial deste episódio, Thelma Lippe. Será que ela se apaixonou por mim também? Você não lembra de mim não? New York. Village People. São Francisco. Nessa retomada, surge o convite para participar do filme Carandiru, de Hector Babel. Onde ela interpretaria a personagem Lady Di, uma travesti presidiária. Quando já estava tudo acertado, ela já havia feito os testes, os laboratórios, já havia feito a leitura de texto. A direção de marketing do filme resolve tirar Thelma e colocar Rodrigo Santoro no lugar. Thelma, que já vinha num longo período de recuperação de dependência química, tem uma recaída. Pois a notícia a acaba deixando muito fragilizada. A família então resolve interná-la novamente numa clínica de reabilitação. E após o período, ela vai morar novamente no bairro onde cresceu. Longe dos holofotes, da mídia. Ela resolve começar uma vida totalmente diferente. Mas na manhã do dia 9 de novembro de 2004, ela acorda com seu lado esquerdo totalmente paralisado. É descoberta uma doença degenerativa, a neurotoxoplasmose, que com o tempo vai paralisando os órgãos. Thelma é internada e depois de passar um mês no hospital, ela vai pra casa. Mas infelizmente, no dia 24 de dezembro de 2004, ela vem a falecer. A causa da morte se dá por uma insuficiência pulmonar. E apesar da sua fama ter sido criada em cima de uma rivalidade entre ela e Roberta Close, as duas jamais se encontraram. Esse negócio da Roberta Close ficou em moda, esse negócio todo. E tem muita gente fazendo uma comparação, tanto que você tem mais carisma. Tem um rosto assim mais, sabe... Você entendeu, né? Entendi. E que mal eu pergunto, e o resto também é assim. Eu não conheço a Roberta. Ah, e? Não mesmo? Não conheço, só de revista. Thelma acabou morrendo sem conhecer aquela que, na verdade, não era sua rival. E sim, a sua inspiração. As pessoas te cobram muito, te cobram. Se você é bonita, você é um sucesso. Não é verdade. Se você é bonita, você não tem problemas familiares, problemas existenciais. Isso é uma grande mentira. Porque não é só porque você é bonita que você deixa de ser um ser humano como o outro, né? E as pessoas cobram muito sucesso, dinheiro. E que você permaneça jovem, eternamente. Isso não vai acontecer. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E deixa aqui nos comentários se vocês conheciam a Thelma, se vocês conheciam a história dela. Obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Eu sou o Marquetito. E já sabem, eu conto contigo.